Gente, no último vídeo, eu acho, eu mostrei que eu não uso nenhum aplicativo de anotação, né, não usava, só tinha esse aqui, só que eu não uso muito, e agora eu comprei, gente, me rendia o Gold Notes, que é esse aqui, e aí vocês me perguntam por que, né, se você não, falou que não queria fazer anotação no iPad, eu não comprei ele pra fazer anotações, eu comprei ele pra fazer as provas do Enem, fazer exercícios, porque, gente, eu tava usando esse aplicativo aqui que já vem na Apple, que é o Arquivos, e tipo assim, tava muito bagunçado, eu não tava conseguindo organizar, porque que você tem que deixar assim, sabe, tava uma bagunça, e eu achei mais fácil pelo Gold Notes, eu já tinha pesquisado muito, E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu separei em pastas, aqui, Enem, Matemática e Trabalho, aí aqui no Enem eu coloquei vários exercícios, tudo de exercício tem algumas matérias, que tá as provas do Enem, e fica muito mais fácil pra fazer, gente, aqui tem o gabarito, ó, olha o tanto, sério, tipo, é muito melhor, nem sei onde que eu parei aqui, que eu tava fazendo, enfim, fica muito mais fácil, E eu não testei ainda assim muito, gente, é, pra fazer anotação, eu abri aqui um caderno de exercício também, eu só fiz o título aqui, bonitinho, e eu amei pra escrever, é muito bom, e tem esse aqui, gente, que tipo, fica maior a tela e fica bem mais fácil, sabe, eu amei, 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 eu não sei se eu vou usar agora pra fazer algum tipo de resumo, Mas eu sei que exercício eu vou fazer quando eu quiser um lugar maior, que vai ser muito bom, e pra resumo eu não sei, gente, se vocês gostariam de um, de eu gravando um vídeo, fazendo resumo por aqui, deixem nos comentários se vocês preferem que eu faça um vídeo fazendo um resumo aqui pra ver como que vai ficar, ou se vocês preferem só no caderno mesmo, deixem nos comentários. Vou fazer a intro agora, porque eu não fiz no começo do vídeo, então, oi gente, como vocês estão? Eu sou a Polina Braga, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é por que eu não tô postando toda segunda e toda sexta, né, porque são os dias que eu posto aqui no canal pra vocês. A situação é a seguinte, gente, eu já expliquei lá no Studgram, pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de estudos, eu vou deixar aí na tela, na descrição. E eu falei lá pra vocês que eu comprei uma câmera, e a câmera não chegou ainda, e o meu celular tá impossível de gravar, porque ele tem pouco espaço. Meu celular é o iPhone 11 Pro dourado, de 64GB, e, gente, não tem espaço, juro pra vocês. Tipo assim, tá 60GB, e aí eu gravo um vídeo e já ocupou 64, porque os vídeos que eu gravo ficam muito grandes, porque, tipo, fica 5 minutos, 7 minutos, porque eu deixo gravando, sabe? E aí, meu celular não tá suportando, eu já apaguei muito aplicativo e não adianta. Então, esse é o motivo de eu tá gravando vídeo só pra sexta, mas, gente, eu prometo pra vocês que quando chegar a câmera vai ter tanto vídeo aqui no canal. E os vídeos vão ser bem diferentes, tá? Não vai ser só cena de estudos, não, eu vou aparecer mais, porque aí vai ser mais fácil, assim. Porque com o celular a bateria acaba mais rápido, né, tipo, eu não uso o celular só pra gravar, a câmera vai ser só pra gravar, então vai ser incrível, se preparem. E outra coisa, minha voz tá meio ruim, assim, porque meu nariz tá entupido, então a voz fica diferente, né, mas ignorem esse fato. Gente, agora já são 7 horas da noite e eu gosto de ligar essa lâmpada aqui, porque essa aqui, quando eu vou fazer exercício pelo iPad, tá vendo que ficam as luzes aqui aí, eu não gosto. E aí eu apago e fica assim, eu acho ótimo pra fazer aqui no iPad. Agora, quando é num caderno, eu ligo essa aqui mesmo. Como eu falei pra vocês, eu não tô mais fazendo resumo e depois fazendo exercício, eu tô fazendo exercício direto. Então, eu tenho um monte de exercício aqui no iPad e eu também tenho várias apostilas do Enem de exercício, porém eu gosto de fazer aqui no iPad, que eu acho mais prático. Eu tô usando aqui os notes, né, e olhem, oita, tem muitos aqui. Eu pego tudo da internet, viu, gente, eu pesquiso exercícios do Enem e aparece, eu vou salvando. E pra todo mundo que tá pedindo, eu vou fazer sim um vídeo mostrando o meu caderninho, viu, no final desse ano agora. Provavelmente saiu, então, nos últimos dias ou no começo do ano que vem, que eu vou mostrar tudo pra vocês fazendo um tour. E, gente, eu tenho uma super novidade pra vocês. Não sei se todo mundo me segue lá no Estudigrã, mas eu já contei lá no Estudigrã, então eu vou contar aqui agora. Agora eu tenho parceria com uma das melhores papelarias do mundo, que é a papelaria Gravitando. E eu tenho um cupom de desconto, vou deixar aí na tela pra vocês, vou deixar na descrição. E, gente, sério, os produtos de lá são incríveis, perfeitos. Provavelmente vocês conhecem, porque é bem famosa. Mas se vocês não conhecem, o link vai estar aí pra vocês olharem. E, gente, sério, é perfeito. Vocês vão pirar quando eu for mostrar os produtinhos que eu vou receber deles. E, sério, vocês vão amar. Então, se você já quiser comprar alguma coisa aí de papelaria, ó, utiliza o meu cupom pra você ganhar um descontinho, né? E, gente, lá tem o brush da Koi, viu? Porque vocês sempre me perguntam quais são as minhas brushes favoritas. São as da Koi, da Estabilo e da Unipin Brush, sabe? Aquela ponta fina e petitinha. São as minhas três brushes favoritas, assim, que eu sempre gostei muito. E a Koi é incrível, sério, a ponta dela é perfeita e nem se fala das cores, que são maravilhosas. E, lá na Gravitando, eles não têm só caneta, não, tá, gente? Eles têm caderno, têm fichário. E eles também têm a linha da Gravitando, que tem planner, tem caderninho, tem bloco to do. Então, tem muita coisa, tem estojinho, vocês vão amar. Depois vocês deem uma olhadinha aí no site, que vocês vão se apaixonar, porque as coisas são maravilhosas. Eu sei que vocês vão me perguntar sobre o GoodNotes, se vale a pena. E eu não posso, assim, falar exatamente se vale a pena ou não, porque eu ainda não fiz resumo. Mas, eu comprei pra fazer exercício, por enquanto, e eu tô gostando muito, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Tá sendo muito bom pra ficar mais organizado. Mas, gente, eu testei, assim, uns resumos, sabe? Eu fui tentar fazer título, escrever e tal, só pra ver como que ficava. E é incrível. É igual se eu estivesse escrevendo num caderno, só que bem melhor. Não sei, gente, é uma sensação muito boa. Que eu gosto muito de escrever no iPad. Porém, eu não gosto de ficar muito tempo só no iPad, sabe? Parece que cansa. Então, não seria uma coisa que eu usaria o caderno pra fazer só resumo. Tipo assim, todos os meus resumos. Porque eu gosto de usar caderno. Eu ainda necessito do papel ali pra me fazer os meus títulos e usar as minhas canetas, que eu adoro. Mas o iPad é incrível. Com certeza eu vou usar pra fazer algumas anotações mais rápidas de aula, assim, que vai ser muito bom. Ah, gente, eu queria perguntar pra vocês quem já tá de férias, quem já terminou a escola aí. Porque eu acabei de terminar o terceiro colegial. Tô muito feliz, né? Na verdade, eu tô muito feliz por ter acabado a escola. Mas também tô triste, né? Porque meu terceiro colegial foi em AD. Eu sei que muita gente se identifica comigo. Mas eu fico feliz por ter terminado o terceiro colegial. E agora eu não fico de férias, né? Porque o Enem é em janeiro, então a gente só fica de férias depois do Enem. Mas eu vou tirar uns dias pra descansar agora no Natal, ano novo. Porque eu tô bem cansada. Confesso pra vocês que estou muito cansada. Bem, assim, desmotivada pra estudar. Não pra fazer outras coisas. Só pra estudar mesmo, porque tá me dando muita preguiça agora. Pra quem pergunta por onde que eu tô estudando, gente, é pela sala de saber, ó. Eles têm muitos planos aqui. E aqui tá falando tudo que tem em cada plano. Tem plano fundamental também. Aqui tem uns exemplos das aulas. Aqui mostra como é a plataforma, ó. É tudo parecendo Netflix. Depoimentos. Sim, incrível. Eu amo muito. E vocês podem pedir três dias grátis aqui nesses números, tá? Ainda é o caso do WhatsApp, né? Então é esse aqui. E, gente, é perfeito, viu? Olha, tem junto, ó. Intensivo é o Enem. Super intensivo e Enem habilidades. Então é muito bom. Vale muito a pena. E eu tenho cupom de desconto. Eu vou deixar aí pra vocês. Na descrição. Link e tudo mais. Como eu sou embaixadora da sala de saber, eu tenho todos os planos, né? Mas atualmente eu tô usando o super intensivo. Que é tipo de revisão pro Enem. Então tá muito incrível. Sério, vou esperar carregar aqui pra vocês. Porque minha internet tá uma beleza hoje. Olha isso. Dois por hora. Meu Deus. Então tá aqui a parte de revisão, ó. Tem quatro partes de cada matéria. Eu acho, ou não? Que tem três, duas. E é muito bom. Tem várias aulas dentro de cada pasta, né? Dessas pastas tipo Netflix. Eu vou entrar aqui em uma pra mostrar pra vocês. De matemática, ó. Tá aqui as aulas. E aí vai marcando de acordo com o que você assiste. Tem o questionário online. Você pode tirar dúvidas. E aqui tem os arquivos. Deixa eu mostrar. Não sei se... Eu acho que vai baixar. Mas aí no caso é a apostila que eu tenho. Que eu imprimi. Mas você pode só baixar aqui, ó. Ó. Aí tá aqui a apostila. Muito bom. Tem um monte de exercício, ó. E a teoria. Eu vou estudar geometria plana. E... O meu caderninho de matemática... É esse pretinho aqui, calma. Nossa, que bagunça que eu fiz. Eu não sei a marca, calma. Ele é da... Tilibra. Não tá dando pra ver. Deixa eu acender a luz. Tilibra. Ele é igual esse meu aqui. Que eu faço meu planejamento. Só que esse meu aqui, ele é pontilhado. E esse aqui, ele é quadriculado. É a única diferença. E também a capa, né. E eu uso ele pra matemática. Que tem um monte de anotação. Assim, eu sou bem ruim em matemática, né. Então... Precisamos focar aqui. E aí Que tem um monte de anotação. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não desistam de mim, viu. Depois que a minha câmera chegar, eu vou encher vocês de vídeo. Então, se preparem. Porque eu acho que ela vai chegar amanhã ou depois de amanhã. E eu espero muito que seja amanhã. Mas aí, eu aviso pra vocês lá no Estudigrã, viu. Então é isso. Deixem o like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí